Oi, paz de Deus a todos, a todas. Vou explicar pra vocês como que a gente vai aprender a solfejar na respiração certa, tá? Mas primeiro, vamos começar lá do comecinho. Essa é a página 30. O que vocês vão fazer? Vocês vão pegar aqui, ó, no terceiro. Tá vendo aqui no terceiro? O que vocês vão fazer? Cada barra de compasso dessa, vocês vão apanhar uma vírgula pra respiração. Tá vendo? Marca uma vírgula de respiração em cada barra de compasso. O que vocês vão fazer? Vem na barra, tá? Não pode pôr no meio, não. Na barra. Cada barra vocês põem uma vírgula e vão solfejando. Chega na vírgula, para, respira, pega a próxima. Tá? O três por dois é a mesma coisa. Respira em cada barra. E façam isso até vocês aprenderem. Tá bom? Chega aqui no quatro por quatro e vai fazer do mesmo jeito, ó. Aqui tá até uma vírgula aqui. Só que a respiração da gente não tá treinada ainda pra chegar aqui. Então, vocês vão, ó, vírgula, 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 tá? Cada compasso, cada em cima da barra e procurem respirar em cima dessa barra. Não respirem. Aqui, no meio. Lá, lá, não. Lá, lá. Respira. Sol. Respira. Pega o próximo. E vão fazendo assim. Treinem bastante. Barra, compasso por compasso respirando. Tá? Deu tontura, deu mal-estar, para. Tá bom? Pega o outro. Dois por quatro. Tá vendo? Vão colocando vírgula em cada um, ó. Eu sei que aqui tá a vírgula separada, mas a gente, é... Eu não consigo solfejar muita coisa. Sem respirar. Tem que respirar. Mas é melhor você respirar na barra de compasso, do que você respirar no meio do compasso. Você vai fazer. Lá, sol, sol. Não pode. Eu prefiro que você fale. Lá, sol, sol. Respira. Lá, si, si, lá. Respira. Lá, lá, sol. Respira. Tá? E vão fazendo isso nessa página inteira. Página 30 inteira. Tá? Depois vocês vão lá na página... Deixa eu ver se eu acho aqui. 36. Aí vocês começam a melhorar um pouquinho. Treina bastante lá. Estuda aquela página lá umas quatro, cinco vezes. Tá? Todos aqueles compasso. Chegou aqui, vocês começam a solfejar dois compasso. Tá vendo? Tem uma vírgula aqui. Aqui tem uma vírgula. Aqui não tem... Aqui tem uma vírgula. Aqui vai ter outra vírgula. Tá? Que ali a barra final tá um cabulinho. Ó. Tá vendo que começa de dois em dois compasso? O solfejo. Aqui também. Começa de dois em dois compasso. Solfejando em cima da barra. E vai treinando. Tá? Lá você aprendeu de um. Aqui você tá aprendendo de dois em dois. Trinta e seis vai de dois em dois. Mesmo... Passa sua respiração aqui. Depois você vai voltar nela. Aqui você tá aprendendo de dois em dois. Trinta e seis vai de dois em dois. Vai, 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 vai. Treina até conseguir. Chegou na trinta e três... Trinta e sete. Desculpa. Aí o que vocês vão fazer? Aprender a solfejar três compasso. Um, dois, três. Pírcula. Um, um, dois, três. Respira. Um, dois, três. A pausa tá ali. Não precisa. Entenderam? Aí, quando chegar aqui. Vocês já estão respirando. Aonde precisa no hino. Tá bom? Claro que quando o hino pega de um compasso. E vai até no meio do outro. Sem respirar. Fica meio difícil. Tá bom, gente? Mas, vão fazendo assim. Naquelas páginas que eu falei. E aí, depois, vocês peguem os hinos. Façam a mesma coisa no hino. Coloquem uma respiraçãozinha de lápis lá. De dois em dois compasso. Depois, começam a colocar de três em três. Aprendam bem bonitinho essas respirações. Aí, vocês tentem solfejar. E praticamente, até o final do pentagrama. Sem ficar cortando. Evitem cortar o compasso no meio na hora de respirar. Vocês vão treinar. Por isso que eu falo pra vocês treinar com um, com dois, com três. Entendeu? Com quatro. Pra quê? Pra não respirar aqui. Do, lá. Ré, si. Sol, do, lá. Vamos treinar isso aí. Pra poder fazer. Do, lá. Ré, si. Sol, do, lá. Tá bom? Respira. Respira. Não fica... Não. Volta de novo lá. Isso é treino. Tá bom? Vocês vão fazendo aquela página lá. A outra página. Quando chegar nessa daqui, vocês vão estar craque. Se vocês conseguirem solfejar até a vírgula aqui. Se não conseguirem, solfeja até onde vocês conseguem. Só que evita cortar o compasso no meio. Solfeja sempre em cima da barra. Tá bom? Deus abençoe. Se não fosse algo fora. Não fica... ... ...